Salve galera, tudo certinho com vocês? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Pessoal, o WhatsApp soltou ontem, dia 11, uma nota, ou seja, uma lista oficial dos aparelhos que não irão mais funcionar o WhatsApp a partir do dia 1º de dezembro. É, isso mesmo. E mais pessoal, o WhatsApp está querendo se concentrar nos aparelhos mais populares, né? Isso é bom? Ou não? Deixe sua opinião lá em comentários. Bom, eu vou abrir aqui essa lista então e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa lista. Vamos lá, aqui está ela. Olha só pessoal, aqui está a lista. Olha só, vamos começar aqui então, olha só, para os seguintes aparelhos, para os seguintes sistemas operacionais que não irão mais criar novas contas. Olha só, como por exemplo pessoal, o Nokia S40 terá acesso ao WhatsApp apenas até 31 de dezembro de 2018. Esse software da Nokia, né? Ele foi, em 99, ele foi amplamente usado em centenas de milhões de celulares. Entre os dispositivos que usavam o Nokia S40 são o Nokia 206, o 208, o 301, o 515 e grande parte da linha Nokia Ash, o C3, o X2, o X3. Olha só, além do Nokia S40, o WhatsApp também anunciou algumas mudanças para o Android 2.3.7 ou qualquer outra versão anterior. O acesso estará disponível apenas até 1 de fevereiro de 2020. O mesmo serve também para o Android 3.0. Agora também aqui na lista nós temos o iOS 7. Exatamente. Ele deixará de ser compartível a partir de 2020, segundo o comunicado. O WhatsApp para iPhone requer o iOS 8 ou posterior. No iOS 7.1.2 não é mais possível criar novas contas ou verificar contas existentes. Se o WhatsApp já estiver ativo no seu dispositivo, você pode usá-lo até 1 de fevereiro de 2020. O iOS 6 ou anteriores não são mais compatíveis. Então pessoal, esses são os sistemas e os aparelhos que deixarão de funcionar no WhatsApp muito em breve. Subindo aqui em cima no topo, o resumo de tudo isso, os aparelhos, ou seja, os sistemas que o WhatsApp deseja continuar. A partir desses aqui, Android com sistema operacional 4.0 superior, iPhone com sistema operacional iOS 8 ou superior, Windows Phone 8.1 ou superior, Giphone ou Giphone 2. Esse Giphone é um sistema operacional lá da Indonésia. Pessoal, é isso então. Já que o nosso canal fala muito de WhatsApp, eu resolvi trazer essa notícia aí para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembre-se, deixe o joinha lá para a gente, beleza? É muito importante deixar o seu joinha. E deixe também lá o seu comentário sobre este vídeo lá embaixo, que daqui a pouco eu vou descer lá para a gente conversar sobre esse tema aqui. Eu quero que vocês digam para mim. Vocês acham correto o WhatsApp deixar quieto esses sistemas operacionais, esses celulares mais antigos e focar mais nos populares agora? Me diz aí. Ou melhor, me diz lá em comentários. Daqui a pouco eu desço lá. Então, vou nessa. Fiquem com Deus sempre. Valeu!